Item de número 6 são os processos 48.500.00.13.29.2016.59 e 48.500.00.65.72.2014.00 que tratam de análise de termos de intimação número 1005 de 2016 lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG em desfavor da Termoelétrica Rio Grande SA que propõe a aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica Rio Grande bem como análise do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTR Rio Grande o relator é o diretor Reivi Barros dos Santos informa que para o item há pedido de sustentação oral em 6 de maio de 2016 a SFG através do ofício 186 convocou a geradora para apresentar o avanço das etapas da implantação do empreendimento diante da convicção da SCG e da SFG através da nota técnica 495 emitida em 19 de julho de 2016 acerca da inviabilidade de implantação dos projetos a SFG abriu processo administrativo punitivo com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a UTR Rio Grande e em 20 de julho de 2016 foi emitido o termo de intimação o de número 1005 em 10 de agosto de 2016 a geradora manifestou-se em relação ao termo de intimação informando que estava efetuando acordos bilaterais de modo a suspender a obrigação do suprimento entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de 12 de 2020 o que, segundo ela, restauraria a viabilidade da implantação do projeto e com base nessa informação requeriu que fosse declarada a improcedência do termo de intimação em 22 de agosto de 2016 o processo foi distribuído em 7 de fevereiro de 2017 a ANEL, através do espaço 374-2017 acatou parcialmente os pleitos da interessada suspendendo a aplicação do TI até 31 de agosto de 2017 e alterando os marcos do cronograma da usina declarou impedimento do agente celebrar novos acordos bilaterais para a postergação do início do suprimento da usina para além de 1º de janeiro de 2021 e declarou que o descumprimento de quaisquer dos marcos indicados no novo cronograma ensejaria a imediata retomada do processo de revogação da autórgada UTR Rio Grande entre os meses de fevereiro e agosto de 2017 a ECG, em conjunto com a SFG realizou reuniões mensais com representantes da usina buscando atualizações acerca das ações formadas com vistas à viabilização da implantação do projeto da UTR Rio Grande em 30 de agosto de 2017 a interessada protocolou carta sem número requerendo a prorrogação do prazo estabelecido no espaço 374-2017 pelo prazo de 90 dias tendo em vista as negociações iniciais com o grupo New Fortress Energy um novo investidor em 11 de setembro de 2017 a ECG, através da nota técnica 731 em conjunto com a SFG apresentou entendimento acerca do cumprimento dos marcos estabelecidos por meio do espaço 374 em 22 de setembro de 2017 a interessada protocolou documentação em nome da New Fortress na qual o novo investidor se compromete financeiramente com o projeto bem como apresenta cartas de proposta de prestação de serviço de EPC fornecedor de equipamentos IFS Rio tal documentação foi complementada em 28 de setembro de 2017 é o relatório a sustentação oral será feita pelo senhor Ricardo Nino Machado Pigato e pelo senhor Brandon McMurray representando a Termoelétrica Rio Grande SA aqui senhor diretor-geral seus diretores procurador-geral senhor secretário-geral senhores antes de passar a palavra ao representante da New Fortress Energy que será apoiado pelo doutor Fabiano do escritório Matos Filho eu queria só ratificar de que tal como notificado tal como noticiado em press release internacional pela Fortress New Fortress Energy o negócio está fechado o negócio foi fechado com eles e que a única condição precedente é a aprovação por parte da ANEL e também ratifico que o grupo bolognese tal como na Termoelétrica Novo Tempo aqui na Termoelétrica de Rio Grande ele se retira 100% da participação dos negócios de geração termoelétrica nesses dois empreendimentos eu gostaria então de passar a palavra ao senhor Brennan McElmurray da New Fortress Energy que será apoiado pelo doutor Fabiano da Matos Filho muito obrigado boa tarde bom dia senhores diretores senhor procurador senhor secretário a gente entende a cautela com que a agência tem tratado esse processo e a gente entende que é uma questão primordial aqui de confiança e certeza de que o empreendimento vai ser construído por isso que a New Fortress fez questão de vir pessoalmente fazer essa exposição para os senhores e eu vou justamente estar aqui só para fazer a tradução e auxiliar na comunicação e na resposta a qualquer questionamento que exista para a empresa que é eu gostaria que 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 eu gostaria de fazer isso em inglês e eu estou cognizante de tempo então então eu estou com a minha nome é Brannon McElmurray eu sou a managing director e a chief development officer of New Fortress Energy responsável for the Rio Grande project e a reason que eu estou aqui hoje e eu moro em New York e eu moro em New York e a reason que eu estou aqui hoje é para assurar o nosso commitment para o projeto e a diretamente address any concerns que você tem sobre a capacidade e a documentação que nós temos providados a date que nós entendemos por que Anil é muito cauteloso em isso e a certeza que você tem sobre a energia supply e a date set por você leste february show this concern e é aqui as proof on the equity e financing que é probably a most important part of this because we have the financing already so we not reliant on external financing sources project banks multilaterals the FSRU and the gas solution and that we are in the process of demonstrating to you the EPC commitment potentially from GE or Siemens completed by January 1st 2021 on a 34 month delivery schedule as typical Brennan é o diretor geral e diretor responsável por esse projeto na companhia e ele está aqui hoje justamente para comprovar como eu disse o comprometimento que a companhia tem em relação a esse projeto e a companhia entende a cautela com que a agência tem tratado esse processo e em especial a companhia não vai necessitar de financiamento de terceiros esse é um ponto que já está endereçado aqui as soluções para o FSRU também já estão endereçadas e o processo do EPC ou a comprovação do EPC também já deve ser feita até o final desse mês E um ponto mais importante de todos a companhia entende que o cronograma é factível para ser construída térmica em tempo de se atender aos compromissos do CCAR e como dito a companhia entende que até o final desse mês conseguiria já trazer um documento firme do próprio EPCista com o qual ela está negociando no momento Fortress é a global investment manager with over 72 billion of assets under management we have over 17 billion invested in infrastructure transportation and energy sectors around the world many of those investments I have done myself 18 we have 1800 employees with offices around the world we are listed on the New York Stock Exchange we own and control LNG liquefaction plants today we have existing LNG liquefaction terminals today we currently take delivery of LNG into our facilities from the world global portfolio players Centrica Trafigura Shell and others we have LNG C's under long-term charter and we have gas to power developments all over the world including in this region we know the business of developing gas to power projects and are currently prosecuting those projects around we believe this is a great project and deserves to be built a company has more of 72 billion investments in infrastructure in the world more of 17 billion especially in transport and energy for the world more of 1800 employees are listed in the New York and they control and have empreended liquefaction of gas terminais de gas gas for gas in and is to actually develop other projects of gas power of gas of gas gas all long of the world this is to prove that company has documents to prove that the company understands the issue is inser in the sector and is currently developing similar projects to which she committed to I think most importantly because I'm cognizant of the time we have the capital we believe this project is over a billion dollars which we intend to finance ourselves we have the FSRU which will be supplied by Golar we believe that the EPC project will be done by GE which will receive confirmation on next week we have received assurances that the licenses will be received on December 15th we have the gas supply already contracted in terms of availability with portfolio players who either own or control terminal capacity or have contracts with those that do we are very excited about this being our first investment into Brazil we believe it's a wonderful time to participate in the growth that is occurring in this country we believe that this will be the start of a larger investment program that will be very significant in the state of Rio Grande do Sul creating thousands of jobs and most importantly creating reliable energy at a low cost for consumers a company the company a company a company a company a company a company a company o o navio do project disponível that pela Golar Ela tem o capital necessário para fazer o investimento, como eu disse, não necessaria de capital de terceiros. Ela fez reuniões e entende que as licenças vão ser emitidas, a licença ambiental seria emitida até 15 de dezembro. E, em especial, a companhia está muito empolgada e muito empolgada mesmo com o projeto e em fazer esse primeiro investimento no Brasil, que ela entende que seria o começo de uma longa história, seria um investimento importante para o estado do Rio Grande do Sul. E também, em relação ao EPC, ela entende que, na próxima, que ela acredita que vai ser a GE, que é o EPCista com quem ela tem conversado, que logo na próxima semana ela já teria o compromisso firme do EPCista. I think most importantly, we have provided documentation on the 25th of August, 30th of August, 22nd of September, 27th of September, and August 2nd, trying to evidence that we have the gas supply, the FSRU, the path on the licenses, the EPC, and other things that have been asked of us. We have not received any feedback that what we have provided was insufficient. If it is insufficient, we are prepared to provide whatever you think is necessary to make it sufficient. I think, in closing, we believe that if you were to terminate the PPA today, that we, GE, GOLAR, and others would find little reason to continue to invest money in this project to do development. We very much want the project to be developed. We think it should be developed. But we need a positive signal here today that it is worth continuing. A company made reunions and gave documents in 30th of August, 22nd of September, 27th of September, and especially ontem também. A companhia gostaria que esses documentos fossem levados em consideração, tal como também o compromisso pessoal aqui apresentado hoje. Ela não recebeu um pedido adicional sobre esses documentos, então, se tiver qualquer esclarecimento a mais a ser feito em relação a esses documentos, ou novos documentos a serem apresentados, a companhia também está disposta a fazer isso. E ela gostaria de, efetivamente, ter um sinal, que seria justamente a não continuidade do processo de cassação das outorgas, porque se, de fato, o processo for retomado, a própria Fortress e os outros empresas que estão comprometidas com esse projeto atualmente discutindo, vão ficar numa situação que elas não vão conseguir mais fazer novos investimentos nisso, se o projeto estivesse sendo a caminho de ser cassado. Era isso. Muito obrigado novamente. Pedimos desculpas pelo formato, mas, como eu coloquei, a gente entendeu que era importante a própria companhia Fortress vim aqui se apresentar hoje. Eu acho que, mais significativamente, eu gostaria de agradecer a scepticism que existe, e eu muito entendo que. Eu acho que o que faz nos muito bem, que é um tipo de parto de nosso negócio, é que nós não adoramos externos financeiros, então, normalmente, em um projeto, nós não precisamos de extra tempo que você precisaria de ir para os bancos. A segunda coisa é que nós já temos o gás, que é o mais difícil parte do esse projeto. Eu acho que muitos acreditam que o EPC, o FSRU, e o licenciamento é um verdadeiro e verdadeiro, e as pessoas percebem que há muito risco para isso. Eu acho que, sobre o gás e o capital, que eu acho que é a parte mais difícil, eu acho que isso é algo que nós pudemos demonstrar, e daria muita confiança que o projeto possa ser completado. Como nós mencionamos, já estão solucionados, e nós podemos apresentar documentos adicionais em relação a isso, caso seja, venha a ser necessário. Claro. Eu acho que eu vou concluir com o seguinte. Nós nos conhecemos com representantes da Ministra de Mines, EPE e ONS, e todos nós nos expressam a criação que o PPA Rio Grande vai ser mais caro e mais flexível do que qualquer PPA que provavelmente resulta na próxima aução. E então, a nossa visão é que, se esse projeto tem o potencial de entrar no tempo, o que nós acreditamos que ele faz, que ele deveria ser dado a chance de entrar no tempo, porque isso resulta em algo que é mais advantageous para o consumidor do que provavelmente resulta na próxima aução. Muito obrigada. Eu aprecio o tempo. A companhia, por fim, concluindo, ela informa que ela se encontrou também, discutiu o projeto com o Ministério, com a EPE, e ela entende que manter os PPAs seria, inclusive, vantajoso para os consumidores, porque, em comparação, ela entende que seria um PPA mais vantajoso do que o que possivelmente virá, no caso a energia seja recontratada em novos leilões. Era isso. Muito obrigado, Novavio. Obrigado. Procuradoria. Bom, tanto aqui no item 5, quanto no item 6. O item 6 está sendo deliberado. É um processo punitivo, com vistas à revulgação da autógrafa. E a Procuradoria emitiu um parecer, o 606 barra 2016, em que, basicamente, a pergunta jurídica foi encaminhada era se o fato das empresas terem renegociado o início do suprimento do CCAR, se isso, de alguma forma, vincularia a análise da ANEL quanto à postegação do cronograma. E a Procuradoria, nesse parecer, disse que não haveria essa vinculação, a prorrogação do cronograma seria um ato discricionário da ANEL, mas que, devido à circunstância dessa renegociação do início do suprimento, que isso deveria ser levado em conta pela ANEL na hora de deliberar o processo. Isso resultou na decisão que foi proferida em fevereiro, que a ANEL decidiu dar uma nova chance para o empreendedor, desde que ele comprovasse a viabilidade e o firme propósito de implantar o empreendimento. Então, nós estamos nessa fase, a sustentação oral foi, basicamente, tentando demonstrar que essa viabilidade, que há um firme propósito de implantar o empreendimento, mas essa análise agora é eminentemente técnica e não jurídica. Por isso, a Procuradoria, nessa fase do processo, se pronuncia pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Trata-se da análise acerca do cumprimento dos marcos estabelecidos no novo cronograma concedido à termoelétrica Rio Grande S.A. para a implantação da UTR Rio Grande e da avaliação quanto à retomada do processo de revogação da autógrafa. A suspensão do TI, de 2005, de 2016, até 31 de 8 de 2017, estava associada à exigência de cumprimento rigoroso do cronograma constante no referido ato, sob pena de retomada do processo de revogação. Nós temos um processo de gestão de concessão que permite que as áreas técnicas, principalmente a SCG e a SFG, façam um acompanhamento dos principais empreendimentos. E nesse acompanhamento se dá, mediante a uma avaliação do cronograma que foi estabelecido no edital, depois no contrato, isso permite que, antecipadamente, nós possamos identificar se, porventura, determinado empreendimento, principalmente os empreendimentos de grande porte, ele tem chance de assegurar o cumprimento dos prazos. E, no caso específico, nós verificamos, desde o início, uma dificuldade apresentada pelo empreendedor nos dois empreendimentos, tanto em Suape quanto no Rio Grande. E a dificuldade consistia nas questões que nós entendemos que são questões centrais. A primeira, a questão da estruturação financeira do projeto, é fundamental. A segunda, o contrato de gás, também considerado fundamental. E a terceira, a questão dos licenciamentos. Evidentemente, em função dos atrasos na definição desses três marcos que nós consideramos importantes, nós, antecipadamente, já identificávamos a impossibilidade do empreendimento se sustentar. E, a partir daí, iniciou-se o processo do termo de intimação, a fiscalização, e estabeleceu um processo de fiscalização. Mas, nesse meio termo, houve uma renegociação do empreendedor mediante a utilização da Resolução 711, que aí transfere os marcos de janeiro de 2019 para janeiro de 2021. Portanto, uma vez que isso foi negociado, evidentemente, a ANEL acatou esse novo prazo. Portanto, ao se fazer uma avaliação do cronograma de trás para frente, considerando o novo compromisso de entrega do CCR em janeiro de 2021, portanto, nesse cronograma, nós entendemos como fundamental que o novo cronograma fosse estabelecido. E aí está o novo cronograma. E, nesse novo cronograma, a data que nós entendemos como fundamental seria 31 de agosto. Nessa data de 31 de agosto de 2017, estivessem definidos a comprovação de estruturação financeira, o fornecimento de gás, a obtenção de licenciamento. Então, tudo aquilo, o marco final seria em 31 de agosto de 2017. Portanto, esses itens, uma vez atendidos, aí nós teríamos os demais itens macro, específicos da implantação do empreendimento desse porte, de tal sorte que a operação comercial da usina se daria a partir de 1º de janeiro de 2021. Nos termos do referido cronograma de 31 de agosto de 2017, a empresa deveria apresentar, ANEL, a comprovação da estruturação financeira do negócio, a celebração dos contratos de fornecimento de gás, a obtenção de licenciamentos devidos, a celebração dos contratos de fornecimento de equipamentos e de serviços, além da emissão do parecer de acesso pelo NS. A não apresentação de tais documentos implicaria na retomada do processo de revogação da outorga. Em relação ao pedido de transferência do controle da UTR Rio Grande, cabe considerar a inovação trazida pela Lei nº 13.360, em 17 de novembro de 2016, ao alterar o artigo 4C da Lei nº 9.074, 17 de julho de 1995, possibilitando ao concessionário, permissionário ou autorizatório de serviços e instalação de energia elétrica a apresentação de plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga conforme transcrita a seguir. Então, no seu artigo 4C, o concessionário, permissionário ou autorizatário de serviços e instalações de energia elétrica poderá apresentar plano de transferência do controle societário como alternativa à extinção da outorga conforme regulação da ANEL. No seu parágrafo 1º, o plano de transferência do controle societário deverá demonstrar a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para adequação do serviço prestado. No parágrafo 2º, a aprovação do plano de transferência de controle societário pela ANEL suspenderá o processo de extinção da concessão. E o terceiro, a transferência do controle societário dentro do prazo definido pela ANEL ensejará o arquivamento do processo de extinção da concessão. Considerando o item 1, que a lei dispõe que a análise será baseada em regulamento emitido pela ANEL e 2, que a citada regulamentação ainda não foi publicada e 3, que não houve a formalização conjunta da intenção de transferência de totalidade da UTR Rio Grande da Bolognese para o novo grupo de interesse, a empresa New Fortress Energy Marketing. E a SCG buscou avaliar a melhor forma de se aplicar a lei em conformidade com a regulação do setor elétrico. Baseada na premissa de que o plano deve demonstrar a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para a adequação do serviço, as áreas técnicas consideraram que, para que um plano de transferência de controle societário seja habilitado como alternativa à extinção da outorga, o plano deve demonstrar, essencialmente, dois atributos. Primeiro, o compromisso real de assunção do novo controlador com apresentação de cronograma com prazo razoável e factível para a conclusão da operação societária, capacidade financeira e capacidade técnica do novo controlador para a viabilização da implantação e operação do objeto da outorga. Transcorrido o prazo final estipulado, a SCG e a CFG, indicaram que não era possível verificar qualquer evolução dos elementos que caracterizaram a viabilidade na implantação do empreendimento, desde a decisão da diretoria em fevereiro de 2017, permanecendo infractível a implantação da UTR Rio Grande e, por consequente, o atendimento ao CCR no horizonte de 1º de janeiro de 2021. Segundo a superintendência, a situação descrita na exposição de motivos do TI, o 1005, permanece inalterada, já que a interessada não comprovou a evolução dos principais elementos que demonstram a viabilidade da implantação do projeto da UTR Rio Grande, descrita no despacho 374. Estruturação financeira, contrato de combustível, contrato de fornecimento de equipamentos e serviços, obtenção dos licenciamentos devidos e a emissão do parceiro de acesso pelo ONS. Ressalta-se que, em 30 de agosto de 2017, um dia antes de expirar o prazo concedido pela diretoria da ANEL para a apresentação dos documentos que comprovem a viabilidade da implantação da usina, a interessada protocolou carta sem número, requerendo que a prorrogação... A prorrogação... A prorrogação... A prorrogação... A prorrogação... Continuando aqui, que o meu sistema caiu aqui. Ressalto-se que, em 30 de agosto de 2017, um dia antes de esperar o prazo concedido pela diretoria para a apresentação dos documentos que comprovem a viabilidade de implantação da usina, a interessada protocolou a carta sem número, requerendo a prorrogação do prazo estabelecido no despacho 374 de 2017, por 90 dias, tendo visto o início das negociações com o grupo New Fortress Energy, um novo investidor. Após a emissão da nota técnica, a empresa apresentou cartas buscando sinalizar que o processo de viabilização da usina está em andamento. Entretanto, tais correspondências não trouxeram informações concretas e ou barra compromissos formalmente estabelecidos. Trouxeram apenas cartas com propostas iniciais acerca de uma possível prestação de serviço de apesista, fornecimento de equipamentos e FSRU. Não foi apresentado nem mesmo um contrato vinculante assinado entre a interessada e o novo investidor, tratando acerca da transferência da titularidade ou transferência do controle do projeto da usina. Quanto ao planejamento do setor elétrico, a implantação ou não de uma usina do porte da UTR Rio Grande, com capacidade de 1.238 MW e 605,2 MW médio de garantia física, afeta, entre outros aspectos, a formação de preço de energia e o nível de contratação das distribuidoras. Ou seja, o descumprimento do CCAR por um empreendimento de grande porte expõe em grave medida o mercado de energia elétrica e a segurança operativa do sistema eletroenergético brasileiro, trazendo prejuízo para a sociedade. Ademais, dentro da perspectiva de realização dos leilões a menos 4 e a menos 6, em dezembro de 2017, a definição a respeito da viabilidade da UTR Rio Grande se torna imprescindível para a elaboração das declarações de necessidades da distribuidora. Caso seja considerada a informação de que a usina não será implantada, a distribuidora poderá buscar minimizar os impactos negativos da frustração do CCAR nos citados leilões. Por outro lado, caso sejam mantidas as expectativas de implantação da usina e, posteriormente, tal previsão não se confirme, os prejuízos ao setor elétrico serão significativos. Mas, diante do exposto, considerando que não foi comprovada a evolução da estruturação do negócio ao longo desses sete meses, que o descumprimento do CCAR por um empreendimento de grande porte, como esse, traz grande repercussão ao setor elétrico, que a baixa expectativa que, nos próximos 27 dias, a empresa obtenha a comprovação de todos os licenciamentos e contratos exigidos para a viabilização da UTR nas áreas técnicas, as áreas técnicas recomendaram, com o que eu concordo, a continuidade do processo de revogação da autógrafa e da autorização da UTR Rio Grande. Propõe-se ainda a abertura de processo administrativo com vista a avaliar a aplicação das penalidades dispostas no edital de leilão 06-2014 e as penalidades relativas ao não cumprimento do CCAR. Diante do exposto que consta no processo 48.500.1329-2016-59 e 48.500.065.72-2014-00, voto por aplicar a penalidade de revogação da portaria 2.209-2015, publicada em 14 de maio de 2015, editada pelo Ministério da Minas e Energia, que autorizou a termoelétrica Rio Grande a estabelecer-se como produtor independente de energia nos termos do termo de intimação 1025-2016 da SFG, lavrado pela Suprema de Justificação do Serviço de Geração, e por determinar a abertura do processo administrativo com vista a avaliar a aplicação das penalidades dispostas no edital do leilão 06-2014 e as penalidades relativas ao não cumprimento do CCAR. Isso é o voto. Em discussão. Bem, aqui, eu acho que importa ressaltar que, de fato, é evidente que, na medida em que se realizou um leilão e o objeto daquele leilão foi contratado e é um volume de energia importante para o setor elétrico, todo o esforço que temos feito é no sentido, realmente, de viabilizar o empreendimento. É de, de alguma maneira, reconhecer os esforços que têm sido feitos, mas é preciso que resta comprovado e a ANEL tenha convicção de que seja entregue o produto da contratação. O doutor Reif comentou do aperfeiçoamento que nós temos feito no nosso processo de acompanhamento, nós denominamos de gestão dos contratos de concessão, porque aqui estamos falando de um leilão de 2014, portanto, já há praticamente três anos da sua realização, com um horizonte originalmente de entrega para janeiro de 2019. Então, de fato, tem se mostrado, por esse acompanhamento nosso, a inviabilidade da implementação do empreendimento que foi vencedor o leilão. Eu tenho realmente dito que o setor elétrico não consegue conviver bem com essa situação de incerteza na entrega daquilo que foi contratado. Então, não é só nesse projeto, outros também nós temos convivido com o nível de atraso que temos que, de alguma maneira, resolver essa questão. Temos feito, não estou aqui atribuindo toda a responsabilidade ao empreendedor, é evidente que tem desafio de toda a natureza, no que diz respeito, acho que, o próprio poder concedente, o ente planejador, a própria ANEL, temos aperfeiçoado os editais, temos procurado colocar prazos mais realistas e temos feito essa gestão na busca de identificar aquilo que está, em alguma medida, prejudicando o andamento do projeto, para que a gente possa também ser útil na superação dessas dificuldades. Então, não somos, evidentemente, indiferentes a tudo isso. Mas, nesse caso, esse projeto tem se revelado realmente que foi um projeto que participou do leilão sem ter assegurado todas as condições necessárias para a sua viabilização. Isso tem evidência nesse sentido, tanto é que, nos dois projetos da Bolognese, tem se mostrado sem condições de implementar o projeto e está, na verdade, buscando uma forma de transferir a terceiros esse empreendimento. O que, como foi dito, a lei permite, mas desde que reste comprovado que isso vai ser atendido, vai ser entregue, vai ser cumprido as condições contratuais, e aí, a critério da ANEL, ela pode aprovar a transferência, alternativamente, à sanção de revogação da autógrafa. Que, nesse caso aqui, não se mostrou viável. Quer dizer, outro projeto, acho que a Bolognese conseguiu, com um prazo, dentro do prazo que nós estabelecemos, enfim, caminhar com essa negociação, e não vamos deliberar nesta reunião, que foi retirada de pauta, mas está sendo analisado a possibilidade, realmente, da transferência do controle, porque se mostrou mais avançado esse entendimento. Mas, aqui, só reforçando, algum tempo atrás, nós já chegamos a escrever o assunto na pauta, mas optamos por conceder um prazo adicional, que já venceu em 31 de agosto, o último, para que apresentasse todos esses elementos de convicção para a ANEL, ANUIC, a transferência. O que não foi feito nesse caso. De qualquer forma, é evidente que é muito bem-vindo o interesse de qualquer empresa a investir no setor elétrico brasileiro. A gente gosta de ressaltar que eu acho que o setor elétrico é um setor, realmente, que tem uma estabilidade, uma condição favorável, que a gente tem certeza que, pelo volume de investimento que demanda o setor elétrico, esse interesse não vai faltar oportunidade em vários outros projetos. Inclusive, nessa questão que o doutor Reif colocou, que é uma das nossas responsabilidades, é gerir os contratos de forma a garantir o equilíbrio entre demanda e oferta. Nesse caso aqui, é claro que o compromisso comercial foi repactuado, deslocando até 2021, mas ainda é um horizonte apertado pelo estágio que está o projeto. Então, é evidente que qualquer empreendedor que tenha interesse, como foi dito pelo relator, neste ano mesmo, teremos leilões de geração que podem participar. Eu entendo que aqui todas as oportunidades foram dadas e a minha compreensão é que realmente não restou comprovado essa segurança de que esse projeto se viabiliza no prazo do seu compromisso. Eu acho que o encaminhamento está adequado. Eu só, doutor Reif sugiro aqui, é uma questão só de detalhe, de forma, nada de conteúdo, de semântica mesmo. Quando diz aqui, aplicar a penalidade de revogação, eu diria da outorga que foi dada pela portaria 209. Não revogar a portaria, que talvez não seja própria, mas tem o mesmo sentido. Senhores, também acho que na mesma linha do diretor relator e do diretor geral, existem interesses públicos que precisam ser sopejados. Então, a gente gostaria de que os contratos fossem observados e que a gente pudesse ter um processo mais tranquilo em relação a isso. Mas faz parte do ambiente regulatório a existência de imprevistos. Então, a gente tenta criar esses mecanismos de gestão do contrato em que a ANEL, juntamente com os outros órgãos, acompanham a execução das obras e, principalmente, do caminho crítico que envolve a questão do financiamento, a questão do equity, que me parece que o representante da empresa tem alguma segurança da disponibilidade do recurso. Mas também é muito delicado o processo de licenciamento ambiental no Brasil. Então, quando o representante pede um prazo até dezembro para o licenciamento ambiental, a gente já começa a ver que... Não, veja. Quando você pede um prazo até 31 de dezembro para apresentar elementos com o EPCista e com licenciamento, a gente verifica que aquele prazo dado pela diretoria que venceu em 31 de agosto de 2017 e que já era praticamente um ano de processo do termo de intimação, que ele é de agosto de 2016, também um ano depois da lei prever a possibilidade do controle, a gente vê que o interesse público em garantir mais prazo para esse empreendimento começa a afetar o interesse público da segurança energética. A gente vai ter a oportunidade de contratação de energia agora no leilão a menos 4 e a menos 6 em dezembro desse ano. As distribuidoras precisam fazer as declarações de necessidade ainda no começo de novembro. A manutenção desse contrato perde uma janela de oportunidade que atrasaria, então, a implementação em mais um ano. O diretor relatou, frisou os efeitos deletérios que uma usina não factível gera no modelo de negócio do setor elétrico. Ela afeta preço, ela afeta armazenamento, ela afeta segurança e ela vai ocupar um espaço que poderia ser exercido por outras fontes. Em relação ao investidor, eu acho que, como o diretor-geral disse, é sempre bem-vindo novos agentes. Eu acho que, de certa maneira, os empreendedores norte-americanos dos Estados Unidos são pouco presentes no mercado de geração de energia elétrica no Brasil, poderiam ter uma presença maior, mas eu acho que não é este o empreendimento que vai viabilizar a entrada deles. O empreendimento não tem as condições materiais para que a ANEL possa dar prazo adicional. Existe o leilão a menos 6, que vai ser realizado em 20 de dezembro. São mais de mil projetos cadastrados para esse empreendimento. desses mil projetos, são 23 projetos para termoelétricas de gás natural, com 21 gigas e meio de potencial a ser instalado. Então, eu acho que a forma mais segura de novos empreendedores entrarem no mercado brasileiro, é um mercado complexo, é um mercado, de certa maneira, cujos riscos associados podem levar à falência de grandes grupos. A gente viu isso já no passado. Então, a melhor forma de se ingressar é por meio dos leilões, não comprando um projeto em que a gente teria que andar praticamente no fio da navalha para conseguir entregar ele no prazo e sem demonstrar, no prazo dado pela ANEL, que já foi um prazo de extensão, a viabilidade do negócio. Então, aqui, de fato, eu acho que a gente não tem os elementos para dar prazo adicional para a termoelétrica Rio Grande. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por aplicar a penalidade de revogação da outorga objeto da portaria número 209, 2015, publicada em 14 de maio de 2015, editada pelo Ministério de Minas e Energia, que autorizou a termoelétrica Rio Grande SA a estabelecer-se como produtor independente de energia nos termos do termo de intimação número 1005, 2016, SFG, lavrado por aquela superintendência, e também decidiu por determinar a abertura de processo administrativo com vistas a avaliar a aplicação das penalidades postas no edital do leilão 6 de 2014 e as penalidades relativas ao não cumprimento dos CCARs. Proclamado.